Música 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 ¿Vas a ver en internet cuando Vilska Bomba TV? Cuando era niña, tocaba esto. Ah, ok, se lembra. Um pouco me vou acordar. E para que fazem isso? Para o carnaval? Não, para o juramento da bandera. Antes se fazia o 24 de maio. Agora é o 27 de fevereiro. Ah, ok. Ok, tem que fazer tão bom que... Os anciãos, enfim, os anciãos, jovens, mas os anciãos. Claro! Onde está? Você me conta algo bastante interessante. Sim, eu já ouviu através do Grapevine, não verificado ainda, mas que alguém comprou um propriedade, um membro do grupo de Supremistas branco. O que é isso? Isso significa que são pessoas que pensam que apenas pessoas com pele lenta, idealmente blondes e blusas, como você. E o resto das pessoas realmente não importam, e eles ficam descofados por esse grupo, tipo como os neo-nazis, eles gostam da violência e problemas, e... Néo-nazis em Ville-Cabamba, não? E, novamente, isso é apenas um rumor, mas eu já ouviu de uma razão adequada. Eu espero que isso seja errado. Eu espero que não seja um teste para nós, para ver se nossos espíritos podem levantar eles fora do fogo. Mas isso é o noto, para continuar com mais mais de 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 mais. Sim, vamos ver.